Oi gente, aqui é o Miguel, direto dos Estados Unidos. Hoje eu estou aqui comigo mesmo. Gente, estou só brincando. Upgirl está um pouquinho longe, gente. Isso mesmo, mas a gente vai estar pegando ela com o navião da Glitch. Porque hoje a gente vai estar falando sobre o segredo e de onde veio a armadura dos vilões do PK-XD. No caso, Glitch e Flickr. Bora lá buscar a Upgirl. Peraí, deixa eu procurar aqui o meu avião. Aqui, achei! Solta o seu DJ! Cheguei aqui com a Upgirl. Sobe aí, Upgirl! E aí, como é que você está? Oi, Miguel! Você veio me buscar hoje com o avião da Glitch! Sim! Não acredito nisso! Muito legal esse avião da Glitch. Chegamos aqui na praça. Miguel, chegamos aqui. Foi uma bela de uma viagem, né? Foi! Hoje nós vamos contar para o pessoal o segredo das armaduras dos vilões do PK-XD, né, Miguel? Sim, eu já falei, porque você não estava aqui. Eu sou a Upgirl, Miguel! Mas antes, o que o pessoal não pode esquecer? De se inscrever no meu canal, deixar o sininho, deixar o like, aquela coisa! Olá! Isso mesmo! Aí você fica ligadinho, não perde as novidades e as curiosidades que nós temos postado aqui no canal. De primeira linha! De primeira linha, né, Miguel? Vamos sentar aqui no banquinho que a gente vai começar a contar para o pessoal a história das armaduras dos vilões. Sim! Alguns dias atrás, nós postamos um vídeo contando a história das armaduras do PK-XD. Vocês se lembram? Falando que o PK-XD possivelmente tinha se inspirado nos desenhos dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente não contou de onde criaram as armaduras dos vilões do PK-XD. A Glitch e o Flickr. Por isso, hoje nós vamos contar tudinho para vocês! Sim! Vamos contar tudo que a Gossip fofocou para a gente! É isso mesmo! Eu sou a Upgirl e como vocês viram na introdução, nós vamos contar de onde surgiram as armaduras do Flickr e da Glitch. É Glitch, Miguel? Ela é uma menina! Sim! Ela é a irmã do Flickr? Sim! Eu não acredito nisso! É verdade! Pode ir acreditando que é totalmente verdade! Primeiro, então, eu quero mostrar para vocês nesse desenho que foi lançado no ano de 1993, que é o desenho dos Power Rangers. O pessoal da casa deve estar se perguntando o que tem a ver os Power Rangers com Glitch e Flickr. Pois é, porque as armaduras do Flickr e da Glitch são bem parecidas com as armaduras dos Power Rangers. O Miguel está até pegando aqui a armadura dele da Glitch. Essa é a da Glitch, Miguel? Sim! E os poderes que possuem a armadura da Glitch é super velocidade. Vem aqui, Miguel! Corre aqui comigo! Peraí, estou chegando! No três! No três! Três, dois, um, vai! Ó, eu consigo facilmente sair da... Miguel! E aquela bobãozinha ainda está por aqui! Eu só tenho que encontrar ela! Cadê você, Miguel? Achei você! Está aqui! Estou aqui, Miguel! Essa armadura é muito poderosa, hein? Sim! E possui outro poder que era o de super pulo! Pula, pula, sapulinho! Pula, pula, sapulinho! Então, é porque essas armaduras do Flickr e da Glitch são bem parecidas com as armaduras do vilões do Power Rangers. Isso mesmo! Essa foto que vocês estão vendo aí é a armadura das trevas e ela lembra muito a armadura do Flickr. Você achou parecida, Miguel? Muito, mas muito Super Blaster parecido! Sim, é bem parecida! Já a armadura de Glitch lembra a armadura do Jason, o Power Ranger vermelho. Nessa foto aí vai dar para vocês compararem uma roupa com a outra e dá para ver várias semelhanças! É um desenho muito bacana que foi lançado no ano de 1993. Se você não teve a oportunidade de ver, corre lá, pesquisa no YouTube ou no Google Power Rangers e você vai poder conhecer um pouquinho deste desenho. E você vai ver as semelhanças entre as armaduras dos vilões do Power Rangers com os vilões do PK-XD. O que você achou dessa descoberta, Miguel? Super Blaster Mega Hiper Universo inteiro parecido! É muito legal, né? Então, Miguel, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no meu canal, ativar o sininho da like e like this on! E fica ligado nos vídeos de curiosidade que estaremos postando aqui para vocês no canal do Miguel. De primeira linha! E vamos dar uma volta de avião, Miguel! Vamos! Solta o som, DJ! Tchau, pessoal!